E aí, pessoal, primeiro ano do Ensino Médio. Como é que estão vocês, pessoal? Depois de duas semaninhas aí, Olga, tanto para nós, professores, como para vocês. Espero que vocês estejam todos bem, podendo aproveitar um pouco desse descanso. E agora voltando um pouco mais animado aí para o restante do nosso ano. E o nosso desejo é que vocês estejam bem. E também ainda nós estamos fazendo por esse meio remoto, mas esperançoso de que logo, logo, nós podemos estar juntos novamente em sala de aula, presencialmente. E assim, darmos continuidade ao nosso processo de estudos. Galera, muito bem. Vamos lá para a nossa primeira aula desse terceiro bimestre. E eu quero compartilhar com vocês aí um pouco da nossa aula de hoje, falando ainda sobre essa idade moderna que nós começamos no último bimestre. E agora a gente vai dar continuidade em nosso caderno 3, capítulo 1 ainda, falando sobre absolutismo, em especial hoje. Na aula passada, nós falamos sobre a última aula, na verdade, fizemos uma transição do Média para a Moderna, mostrando quais foram os processos de mudanças e os processos de continuidade entre esses dois períodos. E agora vamos falar sobre o absolutismo, ok? Então, gente, vem comigo aqui um pouquinho. Primeiro, vamos lembrar das nossas... dos nossos obrigações durante essa semana aí, ok? Primeiro, assistir a videoaula. Sem falta, gente. Está muita gente aí com preguiça de assistir a videoaula. E precisa assistir. É só um tempinho que você vai gastar ali, gente. Seria basicamente ali uns 20 minutos, você assiste a videoaula e você vai estar melhor preparado para poder fazer todas as atividades que tem da matéria. Legal, gente? Então, por favor, assistam a videoaula aí. Depois leiam as páginas 6 a 11, na sua apostila 3, o capítulo 1, ok? Também façam as atividades das páginas 12 e 13. Na quinta, eu postarei o gabarito com a resolução das atividades lá para você corrigir se está tudo certinho. E, você já sabe da novidade, essa semana participação do fórum também. Lembrando que teremos um encontro aí, vamos dizer assim, ao vivo. Esperamos vocês também nesse encontro aí para podermos juntos estudar um pouquinho a respeito do nosso conteúdo aí de história. Então, vamos lá falar um pouquinho a respeito desse absolutismo. E para falar sobre o absolutismo, a gente tem que falar sobre o contexto original, né? A formação das monarquias nacionais ou formação das monarquias europeias é o que nós vamos ver aqui. Muitos, mas muitos historiadores mesmos associam o fortalecimento das monarquias europeias à chamada crise do feudalismo que nós estudamos. E esta crise do feudalismo, ela aconteceu nos últimos séculos ali medievais. Diversos foram os fatores para que realmente se estabelecesse essa crise. Porém, uma das principais razões dessa crise do feudalismo foram justamente as cruzadas que nós estudamos como um dos últimos conteúdos lá. Mas outros motivos foram que o fortalecimento em especial da burguesia e o crescimento urbano faz com que realmente haja cada vez mais um declínio do feudalismo. Uma coisa interessante aqui, gente, é se lembrar que essa afirmação aí ela é, até certo ponto, ela pode ser realmente correta pensando no lado político. Uma vez que o poder pulverizado, dividido pelos senhores feudais em diversos reinos começou cada vez mais a desaparecer ou a se sobodinar à autoridade de alguns monarcas poderosos que vão surgindo. Em contrapartida, você também tem que o regime senhorial demorou muito mais tempo para desenvolver, ou desculpa, desaparecer no mundo real. Apesar da introdução em algumas regiões de outras formas de trabalho, como, por exemplo, os arrendamentos, os camponeses assalariados, os trabalhadores sazonais, que seriam para fazer determinadas tarefas por um período específico de tempo, como nós falamos lá dos jornaleiros, dentro dos artesãos. Então, começam a surgir essas classes e isso faz com que o regime senhorial vai demorando cada vez mais tempo. Assim, gente, a gente pode chegar a essa conclusão que a apostila mostra para nós que, se o feudalismo for entendido como sinônimo de servidão, como sugerem muitos historiadores, a crise feudal foi muito lenta e demorou muito para desaparecer. Ok, gente? O que chama atenção aqui nesse momento para nós é que, para formar essas monarquias modernas, precisou haver uma aliança entre o rei e a burguesia. Os burgueses faziam o que nesta aliança? Eles financiavam a formação de um exército poderoso para que o rei pudesse lutar contra os senhores e assim se estabelecer como um monarca soberano. E aí, depois que os reis vencessem esses senhores, eles estariam a provar algumas leis que iam beneficiar a classe burguesa. Leis como, por exemplo, uma taxa de impostos única, uma moeda também única, entre outras coisas que favoreceriam os burgueses. Para os burgueses, a vantagem é que eles teriam, por exemplo, eles queriam maior segurança das estradas para locomover as suas mercadorias de um lado para o outro. Assim, eles teriam pouca perca em relação a assaltos e coisas desse tipo. Os impostos e moedas únicas também ajudavam os burgueses porque não perderiam com o câmbio das moedas diversas e também pagando muitos impostos. Para o rei, a vantagem era a centralização política. Ele era poderoso e poderia, então, centralizar o poder dentro de si mesmo. Então, essa aliança foi extremamente necessária para que houvessem as formações das monarquias nacionais. O rei, por exemplo, fortalecido militarmente, o rei podia fazer o quê? Ele podia, por exemplo, impor aos súditos um único sistema de leis. Ele também podia criar a sua própria moeda. Ele podia também criar os seus próprios pesos e medidas, medida que favorecia também os burgueses e contratar funcionários públicos para exercer cada vez mais controle nas atividades dentro do seu reino. Então, é assim que funciona essa aliança que foi muito importante para a formação dessas monarquias. Mas vamos falar rapidamente sobre a formação delas, então, com vocês aí. Nas monarquias ibéricas, Portugal e Espanha. Portugal é a primeira nós aqui a falarmos justamente porque também é a primeira cronologicamente falando. O reino de Portugal vai surgir a partir da criação do Condato Portucalense, que foi uma doação do rei Afonso VI de Leão e Castela a Henrique, que era um nobre francês da região da Borgonha, porque Henrique havia casado com a filha do rei Afonso VI. Então, ele recebe essa região, que é o Condato Portucalense, que vocês veem aqui, nessa parte do nosso mapa. E ali se forma esse reinado. Gente, o reinado também sofreu com a Guerra de Reconquista. A Guerra de Reconquista era a tentativa de dominar toda a Península Ibérica que estava nas mãos em várias localidades dos muçulmanos. E o processo de Guerra Reconquista, a partir daí, começam, então, a surgir esses diversos reinos. E um desses reinos foi o reino ou o Condato de Portucalense. O Condato, por diversas dinastias, por diversos momentos ainda da história, eles lutaram para expulsar os muçulmanos daqui, mas também para se estabelecer como um rei soberano na região. Até que, interessante que isso ele vai fazendo, ganhando também o apoio de uma burguesia que começa a se criar ali para manter, por exemplo, o exército unificado ali, capaz de combater, ele vai incentivar justamente a formação de uma burguesia bem forte. Negócios, por exemplo, que vão ser criados em produtores de vinha, de oliveira, investimentos também na área de sal, azeite, vinho, pescados. e Portugal vai assim criando-se uma burguesia rica que posteriormente vai ajudar o rei na formação dessa monarquia. Certo? Então, outra coisa interessante é que se beneficiou Portugal também com isso foi a crise do século XIV na Europa Central, pois o que acontecia às rotas terrestres não eram muito seguras devido à propagação, por exemplo, da peste bubônica que nós lutamos e isso trazia muitos problemas e aí é que começam também a haver as expansões marítimas. Como Portugal tem uma localização geográfica favorecida, por isso, eles começam a também ter o controle marítimo na região aqui, do comércio marítimo na região. Só que o que acontece com a formação dessa monarquia nacional aqui em 1383 houve a morte do Dom Fernando. O Dom Fernando acaba morrendo em 1383 e ele não deixou herdeiros. Não deixou herdeiros. Aí havia um problema aqui para ser herdeiros masculinos. Ele só tinha sua filha e a sua esposa. De um lado ficou, então, na corrida sucessória justamente isso, que estavam ligadas à monarquia ao reino de Castela. Para a burguesia não valia a pena novamente se unificar a monarquia de Castela porque novas taxas podiam ser criadas, problemas poderiam ser criados ali com eles. E o que faz então, o que faz a burguesia? A burguesia vai se aliar a Dom João, o mestre de Avis, para assim ter o poder na região de Portugal. E depois de um conflito ali que vai durar dois anos, a chamada Revolução de Avis, o mestre de Avis, que vai ser chamado de Dom João I, ele vai assumir o trono português. Mas só com Dom João II é que realmente o absolutismo vai começar a ser realmente implantado em Portugal a partir das expansões marítimas portuguesas ainda no século XV. Bom, gente, muito bem. Agora vamos falar sobre a monarquia espanhola. A monarquia espanhola ela foi formada pela união desses quatro reinos aí, ó. Leão, Navarra, Castela e Aragão. Era um reino que a união desses quatro reinos forma, então, reinos cristãos, formam, então, o que nós conhecemos por Espanha. A guerra de reconquista era uma guerra dos cristãos contra os muçulmanos. Note que no sul da península os muçulmanos tomaram conta. Então se forma a monarquia espanhola justamente com a união desses quatro reinos, os quatro mais importantes chamados reinos cristãos. e eles vão se unir, vão lutar contra os árabes, dando origem à Espanha. Só que o reino só vai ser realmente formado de vez mesmo com um casamento. E esse casamento foi o casamento de Isabel de Castela e Fernão de Aragão. A união desses dois fez com que o reino realmente, definitivamente, se formasse. E em 1492, quando expulsam de Granada, o último reduto muçulmano, é que o absolutismo vai ser estabelecido de fato na Espanha. Note, gente, o símbolo aí da Espanha. Isso tem até no escudo dos times da seleção espanhola. A bandeira da Espanha tem esse escudo aí. E nesse escudo você vê os quatro reinos. Leão, Castela, Aragão e também Navarro. Nós vemos, então, esses quatro ali formados ali. E em cima você vê a coroa representando a monarquia espanhola. Bom, vamos em frente, gente. A outra monarquia que nós temos é a francesa. No século XIII, os reis da dinastia capetinge, iniciada com o capeta, adotaram medidas que vão contribuir para a formação do Estado francês. Por quê? Ali as obrigações feudais estavam sendo substituídas por tributos pagos aos reis. E já existia, na França, um exército sob o comando do rei. A autoridade do Papa sobre os padres e os bispos que atuavam no reino francês estava cada vez mais limitada. até também o serviço de justiça já estavam a cargo do rei ou da coroa. E com a vitória na Guerra dos Cem Anos contra a Inglaterra que nós já estudamos um pouco, a França vai definir os seus demítios territoriais de forma cada vez mais nítida e formar o que nós conhecemos pela monarquia francesa. A Guerra dos Cem Anos travada contra a Inglaterra foi longa, a gente sabe disso, e teve a finalidade de estabelecer ali o controle sobre a região do Flandres e definir o direito sucessório do seu trano francês. E ao longo desse conflito os feudos dos nobres mortos em combate vão passando para o domínio da coroa, ou seja, do rei, e com o término da guerra também os feudos pertencentes a coroa inglesa que perdeu a guerra foram anexados pelo soberano francês, assim formando a monarquia francesa, a partir desse momento. Na Inglaterra, o é muito mais antigo, em 1215, foi assinada a Carta Magna. Essa Carta Magna foi assinada porque João Sem Terra, o irmão do falecido Ricardo Coração de Leão, um dos grandes reis que lutaram lá nas cruzadas, o João acaba num momento de falta de realmente habilidade política, ele provoca demais os nobres da região e mostra-se cada vez, e aumenta-se cada vez mais os impostos, ao invés de diminuir os impostos. E aí João Sem Terra, como ficou conhecido, ele acaba derrotado e vai perder grande parte do seu território para os para os franceses até, sobre o domínio naquela época de Filipe Augusto que vai se juntar a esses nobres descontentes. E o João Sem Terra vai ser forçado então, para não perder mais o seu território, assinar a chamada Carta Magna que limita os seus poderes. É um documento que vai limitar os seus poderes, por exemplo, vedando o rei a criação, o aumento de impostos que era o que mais afetava nessa região. Ok, gente? Muito bem. Ótimo. Vamos falar agora rapidamente sobre o absolutismo. O absolutismo monárquico nos países católicos e nos protestantes os reis começaram a recorrer à religião para justificar o seu poder total, o poder absoluto. Nos estados absolutistas, por exemplo, o poder real ele é representado como se fosse de origem divina. E a gente vai ver até que houve teóricos que mostraram isso. O absolutismo é o quê? É uma forma monárquica de governo hereditário, vai passando de pai para filho, vitalício até o fim da vida desta pessoa, do rei, e foi adotado em diversos países da Europa na Idade Moderna. O governo vai exercer um poder praticamente ilimitado e soberano. Todos os poderes estão concentrados sobre uma única pessoa, no caso, seria o rei. tanto elabora leis e executa e também cumpre essas leis de acordo com a sua própria vontade. Isto é o absolutismo. Mas como é que as pessoas vão aceitar assim o absolutismo? Tiveram teóricos absolutistas, pessoas que defenderam o absolutismo. E esses estão aqui expressos para vocês nessa imagem que vão defender o poder real. O primeiro deles, nosso chapinha Nicolau Maquiavel. Nós já conhecemos lá nos sete anos, talvez alguns vão lembrar da musiquinha do Renascimento que tinha o Maquiavel. Eu não vou me ater muito a esses conceitos porque provavelmente o professor Elbio em filosofia vai falar sobre ele com vocês. Mas Maquiavel, na sua obra O Príncipe, ele faz uma, cria uma teoria que é a separação entre religião e política. A política está mais ligada aos resultados, enquanto a religião pela questão moral. Para Maquiavel, isso não poderia, para um rei governar bem, ele não precisava ficar preso à questão religiosa, ou seja, à questão moral. Ele podia fazer o que fosse necessário para poder ter o poder. E ele cria, então, esses conceitos da virtude e a fortuna. A virtude, que era saber o que fazer, como fazer isto. Era a virtude de saber reinar, de saber governar. E a fortuna é quando fazer. Tem momentos certos de eu exercer poder. Tem momentos certos de eu dar benefícios à população para que eu possa ganhar mais com isso. Nos casos dos nossos políticos atuais, época de eleição. Vou lá, faço uma albrinha a mais, então, isso eu quero ser reeleito, isso fica rápido na memória das pessoas e acabam fazendo isso. Então, os políticos atuais são bons em fortuna, no sentido de que Maquiavel coloca no seu livro. Ele também cria a metáfora do leão e da raposa, que todo governante deve ter a força do leão e a astúcia da raposa para se desvencilhar das armadilhas. Ele pode ser, tem que ser forte, mas também tem que ser astuto. E, no seu livro, apresenta-se o conceito que fica muito conhecido que para cada fim há um meio adequado. Mas isso na questão política, gente. O senso comum traduziu para os fins justificam os meios. Ou seja, não importa a forma ou o que eu faça para chegar ao meu resultado. O importante é eu chegar ao meu resultado. No caso deles, era ter o poder. Ou seja, não importa o que eu vou fazer para ter o poder. O importante é eu ter o poder. Independente de questões morais, se for necessário matar alguém, se for necessário passar por cima de todas as pessoas, eu vou fazer. Porque para Maquiavel deveria haver uma separação entre a política e a moral. e é assim que os reis absolutistas vão fazer as pessoas temerem e terem a obediência dessas pessoas, usando os princípios de Maquiavel. Outro teórico aqui é o nosso amigo Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, na obra dele, Olivier Tann, é um monstro fenício, que significa o caos. Ele indica para nós a teoria do contratualismo. O conceito aqui é o seguinte, o homem é mau por natureza. Se o homem deixar-se a si mesmo pelos seus próprios limites, ele vai se destruir a cada um ao outro. Então, por isso, é muito complicado. O homem, se ele for deixado sem lei, sem alguém que controle, ele vai acabar destruindo um ao outro. É a guerra de todos contra todos. Há um conflito generalizado. Por quê? Porque existe falta de limite entre os homens. O homem, ele é mau por natureza. Qual a solução para isso? Um contrato social. Nesse contrato social, haveria um acordo entre os homens e os governantes. Os homens, eles deixam os seus direitos, a sua liberdade total, absoluta, em prol do governo. E eles transferem essa liberdade para o Estado, que vai governar e limitar. Então, assim, o homem, para que eles não possam se destruir. O rei, ele que é o representante do Estado, ele é que vai controlar, então, os homens nesse sentido. É a famosa frase que ele tem que o homem é o lobo do homem, falando sobre essa questão que o homem é mau por natureza. Então, ele precisa de alguém para controlar. Quem seria esse alguém? O rei. E aqui você vê a imagem do livro Leviatã dele. E mostra aqui, claramente, gente, a cabeça do rei, coroa, a espada também, o neocétro, mostrando os poderes reais. E não dá para ver muito bem na imagem, mas são cabecinhas, são pessoas. Então, isso é a composição do Estado. O Estado é composto de pessoas que cedem os seus direitos para que o rei pudesse governar. É assim que funciona a ideia do nosso amigo Thomas Hobbes. Mas tem um problema. O rei também é homem. E se o rei também é homem, ele é mau por natureza, ele vai fazer segundo a sua vontade. Mas, espera lá, vamos pegar aqui e agora criar um nozinho certinho para melhorar essa teoria. Entra Jacques Bisset. Jacques Bisset era um bispo, um sacerdote. E ele, na sua obra política, segundo a Sagrada Escritura, vai desatar esse problema. Ele vai dizer o seguinte, a origem divina do poder real. Ou seja, o rei tem o seu poder porque é a vontade de Deus. e o rei aqui, ele é o ministro de Deus na terra. O representante de Deus na terra. Ninguém pode, de maneira nenhuma, tentar usurpar o poder do rei. Não pode contestar o rei. Porque se você contesta o rei, você estará contestando a Deus. E isso seria um grande sacrilégio, um grande pecado. Então, numa sociedade bastante religiosa, essa teoria vai ganhar força. Foi claramente na teoria de Jacques Bisset que vai cada vez mais os reis se basearem para dizer que o seu poder vem de Deus. Seu poder vem de Deus. Então, por exemplo, o rei Luís XIV dizia justamente a frase que nós encontramos aqui. Um rei, uma lei, uma fé. Um rei, uma lei, uma fé. Era justamente a expressão que sententizava o pensamento deste ideólogo aí, o Jacques Bisset, absolutista. Então, o Jean Bodana, a república, ele vai criar um princípio da soberania não partilhada. A causa disso seria a origem divina do poder real. O rei, ele controla tanto o executivo, o legislativo e o judiciário e não há restrição, segundo ele, para a vontade real porque ele é ministro de Deus aqui na Terra. Bom, gente, mas eu espero que vocês entendam qualquer coisa. Por favor, entre em contato comigo, grande abraço, até a próxima, gente! gente! E aí, gente! Obrigado.